Já que o Ricardo Nunes não quer falar dos grandes temas da cidade no debate, vamos falar por aqui. Eu queria, gente, destacar a pauta do meio ambiente. No meu governo, a gente vai investir pra valer na transição energética, com mais veículos elétricos, além de ampliar as áreas verdes da cidade e combater as enchentes com obras que realmente funcionem. Enfrentar o aquecimento global e preparar São Paulo para as mudanças climáticas. A gente vai universalizar também a coleta seletiva de resíduos e garantir que os resíduos sejam tratados de maneira correta em todos os 96 distritos de São Paulo. Os catadores vão ser tratados como agentes ambientais e receber apoio e condições de trabalho. Vai ser melhor pra todo mundo. Enquanto o Ricardo Nunes foge desse assunto, eu tô aqui pra garantir que São Paulo volte a ser uma cidade inovadora. e que se coloque no topo das cidades globais em termos de sustentabilidade. Vamos cuidar da cidade e do planeta ao mesmo tempo.